O ano, neste ano, vocês perceberam que nós temos uma aluna, que é um falante, que está ajudando na alocação. A aluna representa todos os alunos da rede estadual, municipal particular, que está junto com os salmos, que estão apresentando o decílio neste ano. O ano, então, é do nono ano, até 13 anos, é do nono ano da Escola Básica Municipal Olavo Pilac. E a Escola Básica Municipal Olavo Pilac localiza-se às margens da RUVSC 418, em texto central. Foi fundada em 2 de outubro de 1870 e chamava-se Escola Alevã de texto central. Em 1940, em função da nacionalização, recebeu como padrono o presídio dos poetas brasileiros Olavo Pilac. Com a criação do município de Pomerode, passou a denominar-se Escola Municipal Olavo Pilac, tendo sido transformada em Escola Básica em 1980. Desde 2008, algumas turmas contam com o ensino em língua e português alemão. O projeto tem por objetivo alfabetizar as crianças nas duas línguas, reforçando a identidade cultural dos nossos antepassados, em como qualificar a mão de obra e abrir maiores oportunidades no mercado de trabalho. Também este ano, a Escola Forma, a primeira turma do ensino fundamental de 9 anos, Atualmente, a Escola Básica Municipal Olavo Pilac atende 742 alunos, divididos entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, e possui em seu quadro 45 funcionários. A direção da escola está sendo exercida pela professora Joana Barros. A presidência na PP é exercida pelo senhor Ione Passo. A fanfarra está sob a coordenação do senhor Marcos Reiter e conta com 42 integrantes. A espetão é a Escola Básica Municipal Olavo Pilac, do Terce Central, que atende 742 alunos, que junto com a Escola Corte Brandes do centro da cidade, são as duas maiores escolas da rede municipal do ensino. A fanfarra da escola está sob a responsabilidade do Tecnólogo Nacional Marcos Reiter e conta com 42 integrantes. A Escola Básica Municipal Olavo Pilac é a primeira esfaula, seria a primeira esfaula do ensino BDU, estando chegando em 5 anos na casa do Tecnólogo Nacional Marcos Reiter, a série de crianças em São Paulo Fábio 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 Música A escola básica municipal Hermann Guinter A escola básica municipal Hermann Guinter Foi inaugurada em 21 de janeiro de 1992 Localiza-se na rua Hermann Guinter No bairro de Ribeirão Guinter